Chegou a versão final aqui do nosso Saga Sapuri, nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês um pouquinho da gameplay, do que eu achei ao jogar com o novo Saga Sapuri e também teve alterações no seu upskill. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Neyji, Sansei Awakened, então bora conhecer a versão final do Saga Sapuri. Ainda não chegou o banner dele pra gente tentar pegar também gameplays dele no Duelos Galácticos, mas assim que chegar vai ter vídeo de sumos e consequentemente, isso quer dizer que em breve vai ter também vídeo do Duelos Galácticos dele, que com certeza ele deve virar meta. No geral, eu gostei das alterações dele, tá? Ficou muito da hora que custo 2, que vocês vão entender porque que tá custo 2, entre aspas, também. O Ney, o que que tá acontecendo aí com o Saga Sapuri? Vamos mostrar aqui na gameplay pra vocês, que ele também teve alteração de animação e tal, de skill, mas ele tá bem legalzinho aí, de jogar mesmo com seu nerf de dano na skill 2, mas ficou... tá bem mais da hora, galera, tá bem mais da hora. Tô mostrando aqui em gameplay pra vocês. Tô chegando aqui, você tem que ativar o plano dele primeiro, pra ele ter aí os seus efeitos adicionais aplicados, então vamos ativar aqui, ele teve essas alterações aqui, ó, ele vai ter essa animação extra, que eu não gosto, muda a tela, você não pode selecionar o personagem logo quanto o hipnus, abre o plano e tal, tem essa diferença aí dele, tá certo? E ele tá ganhando 2 selos e não... e ele ganhou, melhor dizendo, 2 selos, que antigamente ele não ganhava, ele só ganhava selo aqui, se você usasse essa skill, e dava 3 selos, agora ela sempre dá 2, ativamente e passivamente, tá? Então se eu usar essa skill aqui novamente, ele vai para 16. Então ele tá... ele estendeu demais aí a quantidade de... pra prolongar a outra dimensão. Agora pra não ter outra dimensão, é quase certo que o inimigo tem que controlar ele, pra ele não ficar ativando skill e assim ele não... não ganhar selos escas, né? Seria hoje a forma de alterar a outra dimensão dele. Então continuando aqui, ele também teve o buff, né, que... A galera aí falou no vídeo meu de segunda-feira, que ele ganha buff de acerto de status, por exemplo, pra que ele vai ganhar buff de acerto de status? Porque ele precisa de acerto de status na skill 2 dele também, e ele pode acumular até 3 vezes. Aqui tá o multiplicador de dano, 120%, aqui é 2 selos que ele ganha, e aqui é 15% de acerto de status, e esse 3 é 3 camadas, no level 1 e level 2, ele ganha 1, ó, no level 3 ganha 1 camada, e no level 4 uma camada. Tem 10 selos, ele vai para 12 selos. Ele usou a skill dele de novo, vai pra mais 2 selos, estão 14 selos. Tá vendo que ele tá ganhando muito selo, galera? E aí ele ganhou o buff de acerto de status, que se eu usar novamente... Ele vai aqui para 30%. Isso aqui ficou legal com o quê? Com o Shun MM, né, da ataque básico. Se tiver a skill, pelo menos no nível 3, ele vai ganhar um bom de acerto de status, que vai buffar pra você usar a skill 2 dele da outra dimensão, tá certo? Referente a skill da outra dimensão dele também, ele teve aqui 12 selos permaneceu, 15% de nerf de ataque e defesa do inimigo permaneceu, 5% de nerf de velocidade permaneceu, 10% eu upgrade, né, era 9%. Esse aqui é 100% de quebrar a shield, eu nunca vi funcionando, e 30% de redução de dano, resistência a dano, né, físico e cósmico, que ele teve aí de novo, antes era 25%. Então ele tá um pouquinho mais tanker com o plano dele ativo, tá certo? E continuando aqui nele, ele também teve alteração aqui na sua skill 2, ele teve aqui essa adição aqui, ó, tá vendo que é o 2, 2, 2? O que que isso quer dizer? Redução de custo para 2, isso mesmo. Então, na verdade, ele é custo 3, que no level 3, ele vai ter a redução de custo. Então, se você não passa a skill para pelo menos level 3, ele vai ficar com custo 2, ó, custo 3, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né, que dá pra gente sacar aqui pra vocês no CODS, tá certo? Então, você vindo aqui no CODS, vindo aqui nele, ele é igual o card, né, quando a gente viu o card, eu suspeitei disso, aí eu confirmei ali no card. Então, aqui, ó, custo 3, porque aqui mostra o level 1, né? Então, aqui tá custo 3, e lá no Duelo Sagrado é nível 5, então lá já tá com o bônus do custo 2. E daí, a gente já vai pra nova tabela de up skill, que o seu Sagsapuri poderá ter. E ele também teve outra alteração, né, que aqui na skill dele 3, ele não tá ganhando mais 3 selos, né, então, acaba que ele ganha 2 selos a partir do nível 2. Então, dá pra deixar ele mais barato, a única coisa que ele vai ter a mais é o aumento de Higgs extra, né, ele poderá dar até 10 Higgs aí, que seria o dano máximo dele, porque é tipo assim, ele começa dando 6 Higgs, aí, cada vez que ele usa a sua skill, ele vai ganhando mais um hit. Então, eu usaria aqui mais pra, sei lá, no máximo, acho que 4 ataques dele, ele já vai dar aí, talvez, o dano máximo dele, tá certo? Então, vamos falar agora de tanto de livros que ele vai gastar. Não vai ficar um personagem tão caro, pra nossa alegria. Então, vamos falar da build mais alternativa e barata, que você pode ver do Sagsapuri, ah, eu não tenho um livro, ah, eu não quero investir nele, mas vou deixar ali 8 estrelas, né, só pra bônus de pavilhão, essas coisas. 4 livros. 1, 4, 2, 1. Isso mesmo. 1, 4, 2, 1, só pra ele reduzir o custo dele pra 3, e você brinca só de confusão. Ó, só fica focado aí na build confusão. Uma outra build que você pode testar aí de build confusão, é focar também no ataque básico, né, pra você usar ali build confusão, você pode focar aqui no ataque básico pra aumentar o acerto de status, com Shun MM, por exemplo. Shun MM, vai lá, ataque básico, aumenta o acerto de status, e aumenta aí a quantidade, a chance, né, de você acertar a outra confusão, que não tem tempo de espera, tá? Então você pode usar várias vezes, que eu vou mostrar na gameplay no final desse vídeo, 3 inimigos confusos na rodada 2. Pode usar com a Luna, 5 de energia, Luna pareada aí com o Sagsapuri, 2 confusões por rodada também, tá certo? Então essa aí seria a build confusão. A build que eu acho inicial legal dele, é 1, 1, 4, 2, coisa mais barata, você vai gastar 7 livros, né, deixando aqui o custo 3, na Satã Imperial, mas o legal mesmo, vai te deixar aqui no nível 5, tá? 1, 1, 5, 3, tá certo? Ah, 1, 5, 2, pode ativar o oitavo sentido? Tá, mas aqui tem que estar nível 3, pra ele ganhar sempre 2 selos, extra por rodada, né, toda vez que ele ativar, o seu ataque de múltiplos alvos, que só tem a outra dimensão em campo, ele já vai ganhar, esse ataque extra, vai ativar aí, os 2 selos dele, gratuitamente, por rodada, né, passivamente. Então, 1, 1, 5, 3, você vai gastar 13 livros nessa build. A próxima build, 1, 3, 5, 3, você vai diminuir aqui, o Satã Imperial, pra custo 3, ó, custo 2, você vai gastar 16 livros, e essa é a build, ok. Né, o mínimo que eu recomendo pra ele, 16 livros, se tornando um personagem, bem baratinho. Alternar, é, dá pra você gastar mais 3 livros nele, pra upar aqui pro level 3, tá, você vai ganhar um selo, toda vez que você usar ataque básico, build tapinha com Artemis, 2MM, por exemplo, você tá querendo combar com ele, e ele vai ganhar 15% de acerto de status, não acumulável, né, porque ele só vai ter somente esse bônus de 15%, pra ele ter mais 15%, eu tenho que subir aqui o level, tá certo, pra ele ter mais camadas aplicadas, então, você deu ataque básico, e usou o Satã Imperial, com bônus de 15% de acerto de status, e você também vai ganhar e meio livro, se você pegar no treinamento também, nessa 3353, e aí a gente vai pra build treinamento, como que funciona aí a build treinamento, do nosso Saga Sapuri, eu vou dar algumas sugestões aqui pra você, você pode usar, 3353 mais um, fechou, os 11 upskill, aí você escolhe, mais acerto de status, mais dano, né, ou mais uma camada de acerto de status, que eu acho a pior opção, né, então, seria isso, eu não tenho essa dúvida ainda, mas eu acho, o meu deve ficar 3453, vamos ver aí, como é que vai ser as builds do Satã Imperial, que eu vou testar, mas eu devo fazer uma live 3353, e depois upar aí, ver o que que eu vou querer de Satã Imperial, ou, ou, essa daqui, que eu esqueci o nome dessa, dessa skill aqui, que é pra aumentar mais o dano dele, fechou, então você, fica livre, o que que você tá querendo fechar, essa daí, ah, eu não quero usar ataque básico dele, a outra build de treinamento é o que? Duas skills 4, e uma 5, então aqui, como já é unânime, nível 5, tá, e aí você vai escolher, ou mais acerto de status, aqui dele, tá, ou você vai escolher, mais dano aqui dele, eu acho, já, não sei, né, se vai fazer muita diferença, deixar aqui do nível 4, pro nível 5, e aqui também, do nível 4, pro nível 5, aumenta 10% do acerto de status, mas aí você vai decidir, um 454, ou um 455, essa aí seria a build pra fechar o treinamento do Sagsapuri, que deve chegar em novembro, aqui pra gente, na segunda semana, possivelmente de novembro, quando começar aí, as eliminatórias do Jameão, fechou? E esse aí seria o novo Sagsapuri, vou mostrar pra vocês agora, uma replay aqui, inusitada, que eu pretendo, obviamente, testar com ele, tá, eu tô curtir, curtir muito, essa vibe que, eu falei pra vocês, né galera, Luna tá crescendo no meta, tá aí o vídeo da Luna aí, do Cânon, recentemente, a Luna, já trouxe o vídeo da Luna, no, com o Shuri Divino, pra quem viu aí, o vídeo do Jamiel, do Shuri Divino, e do Shuri Divino, nos Galácticos, vou conseguir a build da Luna lá, e teremos aí também, a Luna, do Sertã Imperial, cara, essa build aqui, ficou muito legal, deixa eu mostrar aqui, pra vocês, então, passei ali, primeiro ativo o plano, e ativa aí, a, ele ativa, né, pra ganhar aí, os selos e tal, o ataque extra dele, e agora, eu vou ativar, o Satã Imperial, obviamente, o Aldebaran, nunca jogaria segundo aqui, né, mas enfim, aí vai ter outras, outros counters, outras estratégias, no, no PVP, né, eu gostei demais disso aqui, que aconteceu, enfrentar um Yoga Divino, o Yoga Divino, já usar, a skill 2 dele, no time, e aí, flopar as energias, isso aí é bem da hora, tirou a alma ali, né, da, da Atena, se você quiser usar a build, só da Luna, com o Sagsapuri, por exemplo, né, ou só o Sagsapuri, cara, só o passo, só a segunda skill, aí você vai brincar disso, né, de fazer a galera, se atacar também, trazer a build do GM, que eu pretendo trazer a build do GM, e Sagsapuri, né, pra vocês, eu vou aumentar aqui, pra velocidade 3, porque dá preguiça, essa velocidade 2, Misericórdia, e, tipo assim, o resto foi só, é, suporte, porque eu queria ver o time do inimigo se eliminar, né, o Obapka, pra garantir o dano ali, se demorar demais, e é isso, estranhamente, esse aluno não eliminou, ah, é porque tem Artemis, né, então, tem, tem esse lance, agora, olha só o caos começando, hein, olha o caos, ele voltou ali a Sauri, não sei porquê, vou lá no Sukiyo, já dou um ataque extra, já ganhou dois selos, o Ordebaru tá dando counter na arena, que loucura, e foi no Alune, três caras, confuso, da rodada 2, dá pra fazer isso com o Shun MM também, obviamente uma build mais lentinha, porque o Shun MM é mais lento, mas se você quiser fazer uma build speed, de satã imperial, tem que ser com a Luna, a Luna é mais rápida, aí é o Sukiyo se batendo, tacando ali na, na Persephone, o Alune também, vai tacar a espadada, mas acho que ele tacou a espadada, na cena, não tenho certeza, mas acho que foi na cena, aí causou ali 24 mil, um pouquinho de dano, né, na Persephone, aí o inimigo, né, pagou pau, falou, não, não dá pra jogar não, é, é 9 contra 3, né, e é isso, esse aí é um pouquinho, do, das alterações, que o nosso Sagsapuri, teve, assim que sair o banner dele, vai ter vídeo de tiros, pra ver se ele vai entrar, pra minha conta, ou não, e também, saindo vídeo de tiros, quer dizer que ele vai estar no Duares Galáxias, eu vou procurar a gameplay dele, pra gente ver como é que vai ser o dano dele, se ele vai estar aplicando confusão, com certa facilidade ou não, fechou? Então é isso, comenta aí se, como que ficaria a sua build do Sagsapuri, o que mais chamou a atenção dele, pra você, ou não chamou a atenção, o porquê que você não queria o Sagsapuri, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, fui. E agora nós vamos falar sobre a nova... Como é? E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho